Gostaria de começar a nossa conversa de hoje contando uma história da ditadura militar brasileira. A gente viveu o regime militar de 1964, foi acabar em 1985. Essa história aconteceu em abril de 1980, início do segundo ano do governo do general João Figueiredo, quinto presidente do regime militar aqui no Brasil. Aí no dia 19 de abril, segundo ano do governo dele, ele começa em 1979, sábado, alguns minutos antes das 6 horas da manhã, duas viaturas com oito agentes armados, dois deles com metralhadora, pararam na frente da casa do então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e de Adema, na grande São Paulo, quem era esse presidente? Lula. Lula tinha 34 anos, Lula tinha se filiado a esse sindicato anos antes, com 23 anos. Aí ele se tornou presidente do sindicato, ele já era presidente do sindicato há 5 anos, quando esse episódio aconteceu, em 1979 ele lidera, portanto no ano anterior, uma greve geral com mais de 600 fábricas na região, uma greve importantíssima. No ano seguinte, no ano em que a polícia vai na casa dele, nova greve, vários sindicatos sofreram intervenção naquele ano, não era a primeira intervenção, esse sindicato, que é o sindicato dele, sofreu intervenção, diretoria destituída. E a greve, a polícia chega lá, na casa dele, no dia 19 de abril, a greve foi julgada no dia 14, dia 15, foi considerada ilegal. O sindicato sofreu intervenção no dia 17, a greve já tinha 17 dias. Aí no dia 19, dois dias depois da intervenção, viaturas e policiais na frente da casa de Lula batem na porta para levar o Lula preso. E o Lula foi preso. Lula ficou 31 dias preso. Ele e outros dirigentes sindicais. Então, o Lula sabe o que é o regime militar. O Lula sabe o que é a ditadura. Ele viveu isso na pele. A Comissão da Verdade, que levantou quantos mortos, quantos desaparecidos, foram contabilizados, né? Esse é o crime durante a ditadura brasileira, chegou a 434 mortos. O PT nasceu debaixo do regime militar e contra o regime militar. E lutou pela abertura, lutou pela democracia. O Lula participou como sindicalista do movimento pelas diretas já, que completaram, completou, né, o movimento, com 40 anos, agora esse ano, foi em 84. Há 10 anos, quando se comemoraram 30 anos, o Lula declarou, nós precisamos aprender a valorizar a democracia. A democracia, em qualquer lugar do mundo, frase dele, foi conquistada à custa de muita luta, de muito sacrifício, de muita morte. A democracia, disse o Lula, não foi de graça, em nenhum lugar do mundo. Estou contente de ter participado do maior movimento cívico da história dos 500 anos do Brasil. Daí, porque, contando essa história, relembrando essa história, relembrando a prisão do Lula, relembrando que outros sindicalistas foram presos, alguns mortos, entre essas centenas de mortos e desaparecidos, é espantoso que o PT festeje a vitória de um ditador como Nicolás Maduro. E aí, não vem ao caso apenas, se houve ou não fraude, vem ao caso, o festejo da vitória de um ditador. Simples assim já seria um absurdo. Mas, com a denúncia grave de fraude, com a evidência de fraude, é inconcebível. Ou seja, uma ditadura de esquerda, tudo bem. Não pode uma ditadura de direita. Então, eles não são contra a ditadura. Eles são contra a direita. Porque se a esquerda estiver no poder, tudo bem, porque o PT vai estar protegido. É isso? É espantoso que o presidente Lula tenha dito que não tem nada de anormal acontecendo na Venezuela. que, se a oposição tiver alguma queixa, entre na justiça. Como será que ele reagiria se ninguém se mobilizasse contra a prisão dele em 1980? E houve uma mega mobilização envolvendo igreja, envolvendo imprensa, envolvendo artistas. como será que ele reagiria no que teria acontecido com o Brasil se os movimentos sindicais do planeta tratassem a ditadura do jeito que o Lula e o PT estão tratando, com absoluta indiferença. Por quê? Porque a direita, os países que representam a direita na cabeça do PT ou do presidente Lula estão contra o Maduro. Então, ele tem que estar a favor do Maduro, porque o Maduro é ligado a Cuba, porque o Maduro, aliás, foi treinado em Cuba. Aliás, militares cubanos, agentes cubanos, orientam e orientaram o funcionamento da máquina venezuelana. O Maduro sufoca o movimento sindical. Só por isso já seria o bastante. Embora ele tenha começado a vida, ou apesar de ter começado a vida política dele fazendo militância como líder de um sindicato de motoristas de ônibus, ele persegue os sindicatos. Centenas de sindicalistas foram presos na Venezuela. Muitos ficaram um ano ou mais sem que marcassem qualquer audiência para cuidar do caso deles. Quando Lula foi preso em 1980, ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional por promover greve, incitar a subversão à ordem político-social. Sabe o que é na Venezuela o enquadramento dos sindicalistas? incitação ao ódio, associação criminosa, terrorismo e teve gente acusada de traição à pátria. Imagina isso no Brasil. Sindicalistas na Venezuela foram presos porque denunciaram má gestão na Petrobras deles, a PDVSA. eu não tenho esperança nenhuma de que as coisas mudem na Venezuela por pressão externa, porque o Lula vai falar alguma coisa contra, porque o presidente americano vai falar alguma coisa contra, porque o presidente, seja lá de que país, vai falar alguma coisa contra, a União Europeia, a OEA. não vejo isso. O Maduro já deu o tom numa entrevista coletiva que ele deu, que ele falou que está preparado para uma revolução, quer dizer, ele vai para o pau, porque nada termina bem para ele. Para ele, o fim do governo dele é sinônimo de cadeia, cana, porque quando começarem a abrir as gavetas e encontrar aquela máquina cheia de corrupção e de abuso de poder, de autoridade, de autoritarismo, de arbitrariedade, ele vai em cana. Então, cana é melhor, né? Já que a alternativa é em cana, eu vou ficando e vai ficando e vai ficar, sabe-se lá até quando. Não tem uma primavera árabe em curso, não se vê um movimento organizado, o fato de muita gente ter saído de lá, milhões, muita gente, milhões, um quarto do país foi embora, tira a pressão, deixa ele mais à vontade. Enquanto não surgir algum tipo de pressão interna, é difícil imaginar que alguma coisa vai mudar. Agora, o que me preocupa, porque eu sou brasileiro, porque você é brasileiro, porque você é brasileiro, é ver um presidente brasileiro que lutou contra a ditadura, que denunciou a repressão militar, que vem da origem operária, que vem da origem sindical, que foi alvo do regime militar, que foi preso, que viu o sindicalista sendo preso, que viu o sindicalista desaparecer, que sabe que sindicalistas foram mortos e que várias pessoas foram mortas, que foi alvo disso tudo, que denuncia o antecessor dele por uma tentativa de golpe e pelos acontecimentos do 8 de janeiro do ano passado, retrasado, aliás, passado, ser tolerante com alguém que faz exatamente aquilo que ele denuncia na sua história. Lula foi vítima de um Maduro, de um Maduro, só que Maduro é um ditador que tem uma aliança com os militares e o Brasil vivia um regime militar que tinha o presidente da ocasião. É um jeito de fazer, só que é diferente. A gente não tinha um ditador, a gente teve com Vargas, mas a gente não teve um ditador que ficou 20 anos. Na Venezuela eles tiveram dois ditadores, agora o segundo, o Chávez e ele. E foi ficando. Um se elegeu quatro vezes, esse aí está reeleito pela segunda vez, terceiro mandato. O outro morreu depois da quarta eleição. Então vai ficando, são 25 anos, deu mais do que o regime militar brasileiro. Então, não é só uma questão de coerência ou incoerência, não é uma questão de contradição, não é uma questão de voltar atrás. Isso é maturidade você voltar atrás, você mudar de ideia, você desistir de um ponto de vista. Nesse caso, é agressão aos direitos humanos, é assassinato, é corrupção. É isso que o PT e o Lula estão defendendo defendendo quando eles apoiam um lunático, um tirano, um ditador como Nicolás Maduro. Claro que eles sabem disso. Não é que eu estou falando isso e agora eles vão falar nossa, eu não tinha ideia, puxa vida. Claro que eles sabem disso. Mas é importante que você pense sobre isso quando imagina a posição do presidente Lula, principalmente do presidente Lula, porque ele tem na pele dele isso curtido. O PT, os partidos são incoerentes, você pode dizer, não, são incoerentes, essa Glaise Hoffman aí doida para fazer uma incoerência com ela. Se alguém chegar e falar vem cá, como é que você pode apoiar o regime Maduro se você pertence a um partido que nasceu debaixo do regime militar e lutou contra ele? Ela vai ter uma boa explicação dela lá, com o jogo de palavras e tal. Mas o presidente Lula, ele não é do PT, ele é o presidente do Brasil. Se ele fosse só o presidente do PT, deixa ele lá. o PSL é incoerente, o MDB é incoerente, o PSDB, não, se o PSDB então é incoerente, esses partidos são todos incoerentes, são siglas de ocasião, né? O PT faz aliança com o PP da direita, né? Que é a coisa mais incoerente. Como o PP faz aliança com o PT e às vezes faz aliança com o PSDB e às vezes com o Partido Comunista e às vezes com o PSOL é aquela incoerência. Mas o presidente da república não, porque o presidente da república ele não é do PT, ele é oriundo do PT, mas ele é o presidente do Brasil. Então, ao cobrar o presidente do Brasil, ao falar sobre o presidente do Brasil, ele nos representa, ainda que você entenda que nessa atitude dele ou em outras atitudes ele não te representa, mas ele representa porque ele é o presidente da república. Então, é um vexame alguém que foi enquadrado na lei de segurança nacional e foi preso, levado de casa por oito policiais, dois com metralhadora porque liderou uma greve, apoiar um ditador que prende esse sindicalismo, que faz exatamente o que o vitimou. É inacreditável, é espantoso. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas é essa opinião que eu tenho sobre o assunto.